Aproveita, dá um like, se inscreve no nosso canal, é boninho. Vamos aqui mostrar mais um assunto pra vocês, gente. Escute aí, ó, o som das águas, né, ó. Sangue é fraca, mas continua sangrado. Vamos ali pro caldeirão, né. E mostrando aqui pra vocês, esse açude da cajepa. E pra quem sabe andar, ó, tem que ter muito cuidado, ó, se perder é liso. Aí, ó, tá fraco, né, mas tá sangrando. Aqui, ó, isso aí é a história, esses pilar aqui, ó. É a história do, quando o açude, antigamente era barragem, né, não era bem açude. Foi embora, na década dos anos 80, né, em 1985. Se faz a memória, dia 11 de abril, né, de 1985. Colocando aqui pra vocês, né, ó, nosso canal. Isso aqui era um dos sangradores da barragem, antigamente, né. Isso aqui tem história, ó. Pesquise aí, quando o açude foi embora, que era uma barragem. E vocês vão ver, isso aqui, ó, tem história. Tá bom? Então, aproveita, dá o like, se inscreve no canal. Aliás, os caldeirão. Mostrando aqui os caldeirão pra vocês. É, gente, foi na década de mil... Foi, hein, no ano de 1985. Dia 11 de abril de 1985. Tá certo? Então, colocando aqui pra vocês, quando o açude foi embora ali. Aí, fizeram a reforma à Constituição do governo Wilson Braga. Vamos mostrar ali. Olha só, aqui é os caldeirão. Olha as asas bonitas, né, ó. Lindo, né? As perdeiras vermelhas, ó. Os peixes pulando ali. Nosso sertão é muito lindo. Ali tem pé de chique-chique, né, ó. Dá um zoom. Quem é do Nordeste, pra você que não é do Nordeste, de outras cidades, de outros estados, que não conhece nossa região. Aproveita que você fica por dentro de tudo no nosso canal Weboninho. É o canal que mostra tudo. E pra você que ainda não é inscrito, aproveita e inscreve no nosso canal do YouTube, tá bom? Olha só. Olha esse monte aqui na sangria. Lindo, né, rapaz? Muito lindo. Olha só. Colocando pro nosso canal. Pronto, gente. Estamos aqui na bacia do açude, né? No açude da Cajepa. E hoje, praticamente, né, o último vídeo do ano de 2023, né, do açude, né? Estamos já em final de inverno, né? Só um milagre de Deus mesmo pra ele sangrar. Mas estamos colocando aqui pra vocês, né? Lembrando que contamos com o apoio e o oferecimento. A Madeireira Piranhense vai construir, vai reformar. Madeireira Piranhense é o melhor lugar. Não existe outro lugar de você que vai construir ou reformar, comprar barato. Somente a Madeireira Piranhense tem pra vocês, tá bom? Madeireira Piranhense é o melhor lugar de você construir e reformar. Entre em contato lá com a Madeireira Piranhense, fala com o meu amigo Willi, 3531-1183. É o telefone fixo da Madeireira Piranhense, 353. Melhor dizendo, 3, só corrigindo, 3552-1183. Corrigindo o número, 3552-1183. Madeireira Piranhense é o lugar de você comprar barato, tá bom? Dado o recado, é o nosso parceiro do canal, o Eboninho.